Bom dia pessoal, beleza? Que tanta riqueza e fartura aí galera? E estamos aqui ó, numa lavoura Uma lavoura aí de Missouro Olha que fartura pessoal Que fartura, mas que fartura mesmo Coisa mais linda, mais linda, mais linda Tudo madurinho Aqui pessoal, aqui já está no ponto Acredita, eu não entendo muito não Mas acredito eu que já está quase no ponto de colheita já viu Tem um projeto desse aqui ó Tocado a pivô Engalmente eu sempre digo Eu sempre digo pra vocês Projeto Um projeto que fica debaixo d'água Ele não tem perco Engalmente você está vendo aí ó Vocês já lembram daquele Daquele plantio lá de feijão Que eu mostrei pra vocês Esse aqui eu tinha mostrado uns tempos atrás Assim que eu puder E tiver a oportunidade Eu quero voltar lá de novo Quando ele estiver encaixado lá Bem assim, bem carregadinho Pra nós ver o resultado lá pessoal Esse misogo aqui Eu até achei que ele era Ele era daqueles Dos mais altos Olha o rendimento Do misogo desse Esse aqui praticamente é o pé de mim É os caros do mim aí Já está no ponto aí Está vendo? Esse aqui eu digo Se eu desse conta Vocês desse conta Nós desse conta Esse aqui Que é o projeto certo Você fazer Só esse mesmo Passei aqui mesmo Só pra gente ver o misogo aqui Muito lindo Muito bem organizado Graças a Deus O pessoal está de parabéns Mais uma vez Pela atuação Pelo plantio Isso aí galera Isso é riqueza Para o nosso município Para o nosso país Viu? É em questão disso que eu falo Negócio de afitose Não pode acabar Acabar com a vacinação Você chega a um certo ponto Que isso aqui Não consegue exportar mais Se tiver afitose No nosso Brasil Pessoal Mais um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Nós todos com muita saúde Viu? Beleza? Passei aqui mesmo Só pra nós ver Que eu fiquei devendo pra vocês Essa filmagem galera Beleza? Falou então Tchau